Me chamo Francisco Patrício e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tripanosoma cruz e doença de Chagas. Então a doença de Chagas, ela também pode ser conhecida, vocês podem também encontrar em algumas literaturas aí, como tripanosomias e americana. Então, tanto o termo doença de Chagas como tripanosomias ou ainda tripanosomias americana são termos comuns utilizados para se referir à mesma coisa. Então a doença de Chagas, ela é uma antroponose frequente nas Américas, ou seja, ela vai ser uma doença exclusiva de seres humanos que é justamente adquirido por um protozoar, por um parasita. E quem basicamente conseguiu descobrir essa doença e desvendar várias informações acerca da mesma, tanto de questões de fisiopatologia como as questões do próprio parasita, foi o médico Carlos Chagas. Então em 1909 ele conhecia um caso de uma criança na época que se chamava de Berenice e daí ele começou a observar as características clínicas da Berenice e daí também ele conseguiu encontrar o tripanosoma cruz na época, que era justamente o causador da doença. Além disso, Carlos Chagas ainda também conseguiu evidenciar que os barbeiros, que como são conhecidos popularmente ou ainda triatominios, eles estavam diretamente envolvidos aí no desenvolvimento da doença como a gente vai ver no decorrer da aula. Então pessoal, ele conseguiu evidenciar a presença do tripanosoma cruz, que a gente pode observar aí na imagem, que é um protozoário flagelado, tá certo? E que ele está associado aí à doença de Chagas. Então sobre os triatominios, eles se apresentam como vetores do tipo biológico, tá certo? Então o parasita, ele vai conseguir se desenvolver na sua fase, ele vai conseguir se desenvolver no interior desse vetor, né, dos triatominios. E esses triatominios, eles são divididos em uma grande quantidade de espécies no Brasil. Entretanto, a gente vai ter algumas espécies principais, assim como também alguns gêneros que têm maior importância. Então nós vamos ter três gêneros que eles são mais importantes, que são eles, o gênero rhodnios, como a gente pode observar na imagem, o panstrongelo e triatoma. E cada um desses gêneros, eles vão ter algumas diferenças que são importantes a gente constatar, né, pra gente conseguir evidenciar, conseguir identificar um triatominio, caso a gente encontre algum dia aí na nossa vida, né. Então basicamente, o que a gente tem que prestar atenção pra conseguir identificar? A gente tem que ver a questão dos olhos, a questão do clípio, que é essa região da ponta, assim como também as antenas, né, dos triatominios. Então com essas três informações, a gente consegue evidenciar quem é quem. Então vamos lá, vamos tentar encontrar o primeiro. Então a gente observa que as antenas do rhodnios, elas estão próximas ao clípio e estão distantes dos olhos. Então isso vai permitir com que a gente possa estar identificando. Além disso, o rhodnios, ele vai ter a cabeça alongada e delgada, tá certo? Então a gente já consegue identificar o rhodnios só por essas características. O panstrongelo, por sua vez, ele já vai ter uma característica um tanto diferente, né? Primeiro que a cabeça dele é uma cabeça curta, ao comparar aí ao rhodnios e também ao comparar ao triatoma, certo? Então ele vai ter a cabeça curta, as suas antenas, elas vão estar mais próximas dos olhos do que do clípio. Então isso também vai permitir a identificação aí já deste outro gênero de triatomínio. E além disso, nós ainda temos triatoma, né? Em que o triatoma também vai ter a cabeça alongada, delgada. E a gente pode observar que as antenas, elas estão entre os olhos e entre o clípio. Diferentemente do rhodnios, né? A gente vê que no rhodnios as antenas estão muito próximas do clípio. Então a gente consegue fazer essa distinção devido a essa pequena diferença. Então é sempre importante a gente tomar muito cuidado quando encontrar um triatomínio e quando a gente for tentar identificá-lo. Então esses triatomínios, eles estão aí distribuídos por diversas localidades do Brasil, inclusive na América Latina, né? Como um todo. E nós temos algumas espécies principais, como o panstrônios megistus, que não está representado aqui na imagem. Nós temos o rhodnios prolixus, que ele vai ser encontrado principalmente na região norte do Brasil. Temos também triatoma infestans e ainda temos, pessoal, o triatoma brasiliensis, que a gente vê que ele vai ser bem presente aí na região nordeste do Brasil. Entretanto, com as mudanças, né? Com o passar do tempo, a gente pode acontecer de a gente estar encontrando um tipo, né? Um tipo de triatomínio que não seja tão costumeiro naquela região. Eu, por exemplo, encontrei uma vez um triatomínio do gênero rhodnios, é no nordeste. Então, assim, um pouco diferente, né? Já que geralmente eles são encontrados no norte. Então a gente vê que esses triatomínios, né? Eles podem se adaptar e eles também podem acabar sendo, de alguma forma, carregados de um local para o outro, tá certo? Então a gente sempre tem que pensar que tudo pode ir se modificando com o passar do tempo. Os triatomínios, eles vão ter hábitos noturnos, certo? E eles também vão ser hematófagos, né? Então, no caso, eles vão se alimentar do sangue do hospedeiro, tá certo? Então a forma de nutrição deles é através do sangue. Tanto que eles vão ter um aparelho bucal, tá certo? Que é chamado de picador-sugador, que é justamente um aparelho que a gente encontra em situações de insetos que têm essa característica de serem hematófagos. Então, durante o dia, eles vão ser encontrados nas fendas das paredes das casas não rebocadas, telhados de palha e também terrenos baldios. Então a gente pode estar encontrando esses insetos, né? Em vários locais. Além disso, eles têm a capacidade de viver no domicílio e na região pere domiciliar, né? Então eles conseguem viver tanto na casa como ao redor da casa. E é interessante ressaltar que no começo de tudo, a doença de Chagas, ela não era uma doença assim que existia propriamente dita, né? Ela veio começar a existir quando o homem começou a destruir, né? As florestas e houve toda uma modificação e adaptação de diversos seres vivos, inclusive os triatominios, que acabaram tentando que se adaptar e migrar para as regiões domiciliares, causando aí toda essa situação, né? De adoecimento, caso o triatomírio se encontre contaminado. E esses vetores, eles vão ter longevidade de 9 a 20 meses. Aqui eu trouxe para vocês uma reportagem, né? Que eu achei interessante, que foi publicada aí pelo G1, que ela fala sobre... que fala que transmissão da doença de Chagas é achada em área urbana de Boa Vista. Então, basicamente, esses triatomírios, eles foram encontrados em ar-condicionado. Então, a gente já observa, né? Que o triatomírio, além de estar nas frejas das casas, em casas de palha, nas casas de taipa, né? Que não tem... ou casas que não tem um reboco no geral, eles também estão conseguindo se adaptar à modernidade, né? Eles estão se tornando mais cosmopolitas. Então, eles estão conseguindo aí, por exemplo, se adaptar e viver no ar-condicionado. Então, isso é um achado muito preocupante para a gente, porque uma vez que eles consigam, de fato, se adaptar bastante, eles vão acabar saindo cada vez mais desse ambiente mais rural e começar, de fato, a se tornarem cada vez mais cosmopolitas, cada vez mais urbanos. Então, como é que acontece a transmissão da doença de Chagas? Então, quando o triatomírio, ele chega na pele da gente, né? A gente está vendo aqui na imagem, está perfeita essa imagem. A gente vai ter aqui o aparelho picador-sugador, né? Desse triatomírio. Então, ele chega na região da pele, ele pica a pele, faz o pequeno ferimento e ele consegue aí sugar o sangue. Então, quando ele vai se alimentando, toda essa região dele aqui, né? Ela vai se enchendo de sangue. Então, ele vai ficar bastante cheio, né? De sangue. Quando ele vai se alimentando, ele começa a liberar fezes e começa a liberar urina. Então, essas fezes e essas urinas que são liberadas, elas vão conter o protozoário causador da doença de Chagas, que é o triponassoma cruzi, tá certo? Mas, professor, só precisa que isso aconteça para que a gente tenha doença de Chagas? Não. Porque acontece que, para que o parasita ganhe a corrente sanguínea, a pele não pode estar intacta. Então, geralmente, quando o parasita pica, a gente, o que a gente faz? A gente está dormindo, a gente vai lá e coça, né? Esse ato de coçar faz com que a gente carrei o parasita que está presente nas fezes e na urina para a região na qual o triatomínio lesionou para poder sugar o sangue. Então, daí a gente vai e arrasta o protozoário para esse local, ele ganha a corrente sanguínea e, daí, a gente tem o desenvolvimento, a gente torna-se infectado pelo protozoário. As transfusões sanguíneas, elas são responsáveis por até 16% dos casos. Só que a gente tem que lembrar também que não é todo país em que as transfusões sanguíneas elas não têm um controle para a doença de Chagas. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem esse controle. Mas outros países da América Latina, eles acabam não tendo o controle desse sangue, não fazem testes para saber se aquele indivíduo que doou sangue, ele tem ou não o protozoário. Então, nesses países, é mais comum que haja esse tipo de transmissão por meio da transfusão sanguínea. Uma outra ainda é por meio da via congênita. Então, a gente vai ter uma situação em que formas do parasita, que são chamadas de amastigotas, elas vão ficar lá na região da placenta. Sendo que, quando ocorre o rompimento desses ninhos, há liberação de uma forma móvel desse parasita e ele vai conseguir penetrar aí na placenta e infectar o bebê. Entretanto, ocorrem em menos de 1% dos casos. Além disso, nós também temos os acidentes laboratoriais, para pesquisadores que estão, só vem trabalhos com esse parasita e acabam se contaminando. E ainda temos a forma oral, que a forma oral, ela pode se dar por meio da ingestão das fezes e da urina, desses triatominhos, a partir do açaí, da cana-de-açúcar e até mesmo, pessoal, o consumo de animais silvestres. Uma outra situação também é a questão do gambá. Então, na glândula de cheiro do gambá, também se encontra a presença desse protozoário. Então, quando a pessoa vai tratar o gambá, se ela não tiver cuidado, ela pode acabar contaminando toda a carne e, consequentemente, também pode estar fazendo com que os indivíduos acabem se infectando. Além disso, há situações que podem acontecer pelo leite materno e também por meio da carne de caça, sobretudo carne de caça mal passada ou carne de caça mal cozida, o que vai facilitar o desenvolvimento dessa doença. Além disso, ainda temos situações de indivíduos transplantados que têm uma presença desse protozoário. Do ponto de vista morfológico, nós vamos ter algumas formas desse parasita que são mais importantes, a gente está falando, mas tem diversas. Então, a gente vai falar tanto do nosso pedido vertebrado, que é o ser humano, no caso, pessoal e outros mamíferos, como também a gente vai falar dos hospedeiros invertebrados, que são os insetos. Então, nos hospedeiros vertebrados, nós vamos ter duas formas que são encontradas aí. A gente vai ter a mastigota, que ela vai ser encontrada no interior de tecidos, está certo? E temos ainda a tripomastigota, que ela vai ser encontrada na região extracelular, está certo? Então, primeiro a gente tem que saber essa diferença. Então, a mastigota, propriamente dita, ela vai ter essa característica de ser arredondada. Então, a gente vai ter sempre uma região posterior e uma região anterior. A região anterior, ela vai ser a região na qual a gente vai ter a presença de bolso flagelar e também de um rudimento de flagelo, está certo? Já na região posterior, no caso da mastigota, a gente vai ter a presença aí do núcleo, certo? E nós também vamos ter aí a presença do cinetoplástico, que esse cinetoplástico nada mais é do que uma organela, uma organela, que vai ser como uma mitocôndria, é modificada e que vai conter aí presença de DNA. Aqui nessa imagem, a gente já consegue observar melhor. A gente vai ter a presença de núcleo, certo? Mas, posteriormente, anteriormente a esse núcleo, a gente vai ter o cinetoplástico, a gente observa aqui no número 2, o bolso flagelar e esse rudimento de flagelo aí no número 1. E aqui na imagem, a gente pode observar essas formas arredondadas no interior do tecido, né? Que são justamente as mastigotas, como eu havia falado anteriormente. Já a tripomastigota, ela já vai ser uma forma móvel, né? E ela já vai ser uma forma que vai ter aí cerca de 20 micrômetros de comprimento. Ela vai ser alongada, está certo? E essa tripomastigota, que também pode ser chamada de tripomastigota sanguínea, a gente também encontra algumas referências, ela vai estar presente lá na corrente sanguínea do homem e dos demais mamíferos, está certo? Então, do ponto de vista hemorfológico, além de ela ter 20 micrômetros de comprimento, ela também vai ter essa característica de ser alongada, certo? O cinetoplástico dela vai estar localizado posteriormente ao núcleo. Ele vai ser um cinetoplástico arredondado. Vamos ter a presença aí de um grande flagelo que vai emergir de uma bolsa flagelar. Aqui na imagem, a gente não vai conseguir perceber a bolsa flagelar, está certo? Mas a gente consegue perceber, por exemplo, o flagelo, né? Depois do flagelo, a gente observa quem? A presença do núcleo e a gente ainda observa a presença aí do cinetoplástico, que vai ter um formato arredondado. E evidenciem que ela está no meio extracelular, né? Como eu havia falado. Ela vai estar presente aí na corrente sanguínea dos seres humanos. Já nos, sim, além disso, essa tripomastigota, ela vai ter toda uma característica de polimorfismo. Ou seja, ela pode ter várias apresentações em que ela vai ter morfologias distintas. Então, como é isso, professor? A gente pode ter tripomastigota, que vai ter uma característica mais delgada, tripomastigotas com características intermediárias e tripomastigotas com características mais alongadas. Em que, durante a infecção, essas tripomastigotas, elas podem ir evoluindo de uma característica mais fina, digamos assim, mais delgada, para uma característica mais larga. Em que, no caso das delgadas, elas vão ter uma preferência por células que compõem o sistema, células mononucleares, que constituem o sistema fagocitário, certo? E elas vão estar presentes aí, sobretudo, no início da infecção. E elas vão ser sensíveis à resposta imunomoral. Então, elas vão ser muito sensíveis aos anticorpos. Já as formas mais largas, elas vão ter um tropismo aí por células musculares. Elas vão ser miotrópicas, ou seja, elas vão ter afinidade por células de musculatura. Então, musculatura cardíaca, a musculatura lisa do trato gastrointestinal, por exemplo, que são as formas que a gente mais observa. E elas se tornam mais resistentes, pessoal, aos anticorpos. Já no hospedeiro invertebrado, a gente vai ter uma forma que se chama de epimastigota. Essa epimastigota, ela também vai ser alongada, tá? Ela também vai ter a presença de um flagelo, que esse flagelo também vai emergir aí de uma abertura presente na bolsa flagelar. Nós vamos ter o núcleo, o núcleo localizado mais posteriormente, tá certo? E o cinetoplástico, ele vai ter um formato de barra. Esse cinetoplástico, ele vai estar, é localizado anteriormente ao núcleo. Essa epimastigota, por sua vez, ela vai ser encontrada no tubo digestivo lá do vetor, lá do triatomínio, tá certo? Ela não vai ser encontrada, ou não deve ser encontrada nos seres humanos. Ela vai ser uma forma que vai ser encontrada, na verdade, nos vetores, tá bom? Então, aqui a gente pode observar, né, na imagem, a presença dessa epimastigota, em que a gente consegue, né, observar a presença aqui do flagelo mais escurecido. A gente observa a presença do cinetoplástico, e mais, posteriormente, a gente evidencia a presença do núcleo. Uma outra forma também importante são as tripomastigotas metacíclicas. Que as tripomastigotas metacíclicas, elas são importantíssimas pra gente, porque elas vão ter uma característica pessoal de serem a forma infectante. Então, elas vão ser a forma que vai ser liberada nas fezes e na urina, tá certo? Do triatomínio, sendo que, às vezes, também pode estar acontecendo a liberação de epimastigota. Mas a forma contaminante, né, aliás, a forma infectante para o ser humano, é a tripomastigota metacíclica. Ela também vai ter essa característica, né, de ser alongada, tá bom? Então, o cinetoplástico, ele vai ser grande, ele vai estar localizado numa região mais anterior, seguido do núcleo, ele também vai ter a presença de flagelo, e ele também vai ter a presença aí de uma membrana ondulante, que ela vai ser mais estreita, tá certo? E o seu flagelo, ele é considerado curto e livre, tá certo? Então, esse tipo, né, de tripomastigota metacíclica, ela vai ser muito boa porque ela vai, além de ela ser móvel, né, ela vai ter essa capacidade, uma grande capacidade de invasão. Do ponto de vista do ciclo biológico, ele é um ciclo biológico do tipo heteroxênico, certo? Então, é um ciclo biológico que ele vai envolver tanto um hospedeiro intermediário como um hospedeiro definitivo, né? Trata-se de uma situação em que em homens e mamíferos, o triponossoma cruzi, ele vai ter essa característica de ser intracelular, principalmente entre atomínios, eles vão ser principalmente extracelular. Mesmo que a gente saiba, né, que o triponossoma cruzi, ele vai ter aquele momento que vai ficar na corrente sanguínea, ele sempre vai estar entrando dentro de uma célula para se replicar, e depois ele vai sempre procurando novos e novos tecidos. Então, ele vai ser intracelular. E aí, nós temos alguns outros hospedeiros, como o tatu, o tamanduá, o bicho preguiça. Então, é importante a gente ressaltar que o consumo da carne desse tipo de animal também é muito perigoso, porque se ele tiver a presença do triponossoma cruzi e a gente acabar ingerindo a carne ou sangue desse animal, a gente pode estar se infectando. Aqui, nós já podemos observar o ciclo biológico, tá bom? Então, vamos ver aí passo a passo como é que esse ciclo biológico acontece. Então, inicialmente, a gente vai ter o triatomínio, né? Esse triatomínio, ele vai chegar lá na pele, ele vai colocar a probosta, né? Que é o aparelho picador-sugador, ele vai picar aquele indivíduo, vai se alimentar com bastante sangue, quando ele estiver bastante cheio, ele vai liberar aí fezes e urina. A gente vai coçar, e quando a gente coça, a gente permite que a tripomastiguta metacíclica, ela ganhe a nossa corrente sanguínea. Chegando lá na corrente sanguínea, essa tripomastiguta metacíclica, ela vai conseguir entrar aí, sobretudo, em células fagocitárias mononucleares, né? Como os macrófagos. Então, vai adentrar no interior dessas células, e quando ela adentra, ela vai formar a amastiguta. Essa amastiguta, ela vai se replicar, até que ocorra o processo aí de liberação de novas formas parasitárias, que são as tripomastigotas, também chamadas, em alguns casos, de tripomastigotas sanguíneas. Essas tripomastigotas, por sua vez, elas podem adentrar novos tecidos, novas células mononucleares, e se replicar, se transformar em amastiguta novamente, se replicar e liberar mais tripomastigota, ou ainda, essa tripomastigota, ela pode ser sugada, né? Pelo triatomínio, quando ele for picar um indivíduo que se encontra infectado. Então, quando esse triatomínio, ele pica o indivíduo infectado, ele suga a tripomastigota. Essa tripomastigota, ela vai se converter lá, na região gástrica, desse parasita em epimastigota, e no tubo digestivo, vai começar a se replicar, de forma que vai chegar um momento em que ela vai se diferenciar em tripomastigota metacíclica. E a partir daí, quando esse triatomínio, quando esse barbeiro for picar alguém, ele já vai estar liberando tripomastigotas metacíclicas, permitindo a infecção de um novo hospedeiro e a continuação aí desse ciclo. Na fase aguda, que é a fase inicial, a gente viu que no comecinho, eles vão infectar principalmente os macrófagos, mas não somente macrófagos. Eles podem também infectar células de chivã, da microglia ou da microglia, fibroblastos, células musculares lisas estriadas e outras. Além disso, nós vamos ter todo um processo de liberação de substâncias pró-inflamatórias por parte, sobretudo aí, dos macrófagos. Só que nem sempre o sistema imunológico, eles conseguem destruir os parasitas. Então, eles vão ter alguns mecanismos que vão permitir driblar esse sistema imunológico e daí, se esse sistema imunológico for triblado, o parasita, eles vão conseguir sobreviver e infectar outros tecidos. No coração, por exemplo, nós vamos ter as amastigotas, os ninhos de amastigotas, como a gente viu lá no ciclo biológico, que essas amastigotas, elas vão ficar no interior do tecido, como a gente já vem falando aí desde o comecinho da aula. Então, no coração, esses ninhos de amastigotas, quando eles são rompidos, eles vão causar a liberação das tripomastigotas para que elas consigam parasitar outras células e também vão causar toda uma situação de destruição tecidual, ocasionando um processo inflamatório no miocárdio, tá certo? Que vai ocasionar ainda o processo de miocardite. Além disso, temos ainda o processo de inflamação, que esse processo de inflamação vai ser proporcional ao número de ninhos. Então, quanto mais ninhos de amastigotas eu tiver, mais rompimento eu terei. Quanto mais rompimento eu tiver, mais dano tecidual eu terei. Quanto mais dano tecidual nós tivermos, mais liberação de substâncias e, consequentemente, maior ativação do processo inflamatório. Essa inflamação ela pode ser difusa, ou seja, ela pode se espalhar por todo o coração, por exemplo, por todo o órgão acometido, podendo ocasionar aí uma situação de falência e morte daquele indivíduo. A fase aguda ela vai ter uma duração de 3 a 4 meses e ela pode ser sintomática ou assintomática. No caso, nós temos duas situações interessantes. Quando o barbeiro ele pica na região do olho, quando o vetor pica na região do olho, nós vamos ter a formação de um chagoma, a gente vai ter a formação de um edema, que quando ele ocorre no olho, causado pelo triatomínio, vai ter essa característica como a gente está observando na imagem. Então, nesse caso, nós chamamos de sinal de românia. E, quando ocorre na pele, nós vamos ter também um chagoma, vamos ter também um edema, que é chamado de chagoma de inoculação. Esse chagoma acontece em até 50% dos casos até 4 dias após a picada. Além disso, os indivíduos podem ter uma situação mais inespecífica, pessoal, como, por exemplo, febre, edemas localizados, generalizados, o aumento do tamanho dos gânglios, que vai ser a poliadenia, hepatomegalia, o aumento do fígado, esplenomegalia, e, às vezes, ainda insuficiências cardíacas e perturbações neurológicas. Quando o indivíduo sobrevive a essa situação aguda, porque nem todo mundo sobrevive, alguns indivíduos já morrem na fase aguda. Quando eles sobrevivem, eles vão para uma fase crônica, em que essa fase crônica pode ter duração de 30, 40, ou até mesmo 40 anos, 30 anos ou 40 anos, e ainda pode durar pela vida inteira. Tá certo? Então, o indivíduo, ele pode ter sintomas, pode desenvolver sintomas algum dia, ele pode passar a vida inteira sem desenvolver nenhum sintoma. E tudo isso vai depender de várias questões, como o tipo da cepa, tá certo? Isso é muito importante. A questão de imunológico, características nutricionais, outras características individuais, tanto do parasita como também do hospedeiro, podem estar contribuindo. então, é muito complicado conseguir determinar se aquele indivíduo vai ter ou não uma sintomatologia e se ele vai chegar num quadro realmente de morte. certo? certo? Então, uma das formas que a gente vai ter vai ser a forma indeterminada, que vai ser justamente essa forma em que o indivíduo não vai ter sintomas. Então, ele vai ter positividade emissorológicos e oparastológicos, não vai ter sintoma, o eletrocardiograma dele vai estar ok, o coração, o esofóbico e o colo também vão estar ok, não vai haver crescimento desses órgãos, e cerca de 50% desses dos indivíduos que tiveram uma forma aguda, eles vão acabar tendo essa forma indeterminada, sendo que tem alguns registros que mesmo indicando que o paciente ele praticamente não tenha sintomas, ele pode chegar também a uma morte subde em decorrência da doença. A forma cardíaca, que é outra forma de manifestação, ela pode acontecer de 20 a 30 anos após o contato inicial com tripanossoma cruzi. Então o indivíduo ele vai ter uma insuficiência cardíaca congestiva, tá certo? Então a gente viu que a mastigota ela vai fazer destruição tecidual, e essa destruição tecidual ela vai ocasionar em processo de fibrose, tá certo? Então aquele tecido do coração que é especializado, que vai permitir o bombeamento do nosso sangue, ele não vai estar funcionando tão bem, então a gente vai ter uma questão de insuficiência. Então nós já teremos uma situação em que vai ser difícil fazer o bombeamento do sangue pra todo o corpo. O coração com um mecanismo compensatório, ele vai ter uma hipertrofia celular. Professor, o que é isso? É o tamanho do aumento da célula, do volume da célula. Ela vai aumentar pra tentar combater isso aí. Então, essa situação ocasiona em cardio-omegalia, que a cardio-omegalia é ajustamento do tamanho, o aumento do tamanho do coração. Além disso, nós temos a insituação de aneurisma de ponta, ou seja, vai haver uma vasodilatação, tá bom? Grande, nesses vasos aí do coração, fazendo com que tenha, como se fosse um acúmulo, né, de sangue aí em uma região. O sangue vai ficar, digamos que, mais tempo naquela região, que somado à insuficiência cardíaca, né, pode ser bem problemático. Além disso, é observado fenômenos tromboembólicos. Já na forma digestiva, nós temos primeiro uma alteração de secreção e de absorção, em que, com o passar de 10 a 20 anos, pode ter a questão dos megas, né, que seria o megacolo, o megaesôfago também, que seria justamente o aumento do colo e o aumento do esôfago, e também há todo um processo de desenervação parasimpática. Então, como o sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso parasimpático, ele vai sofrer um processo de desenervação, tudo isso vai contribuir para outras características, pessoal, como, por exemplo, modificação de operistaltismo, tá bom? Então, esse paciente, ele vai ter uma grande dificuldade até mesmo de estar se alimentando com o passar do tempo, porque, basicamente, o alimento, ele não vai estar conseguindo percorrer o trato gastrointestinal. Então, assim, a qualidade de vida do paciente diminui demais. Além disso, nós temos a forma mista, tá? Essa forma mista, ela pode juntar vários fatores, tanto forma cardíaca como forma digestiva ou mais de um mega, tá bom? E epidemiologicamente, é sido observado que os mega, eles acometem 8% dos pacientes, cardiopatias correspondem já a 28% desses pacientes e a forma indeterminada, como a gente viu anteriormente, até cerca de 64% dos acometidos. Outras formas aí da doença, né, que podem se apresentar, é a forma transfuncional, em que o indivíduo, ele vai ter febre, linfadenopatia, né, e há também esse plenomegalia, tá bom? Então, ele vai ter aumento do barço e vai ter aumento aí dos gânglios. O que é que difere, professor, essa forma transfuncional da forma aguda, né, desculpem, da forma vetorial? Então, a parte de sinais, sintomas, ela é bem parecida, só que na forma vetorial, quando tem a picada do triatomínio, geralmente vai ter a presença do xagoma, né, seja o sinal de românia no olho ou o xagoma de inoculação em regiões que não sejam o olho, elas próximas ao olho, né, as gânglios que não sejam próximas ao olho. Então, tem a ausência desse xagoma. Como tem a ausência desse xagoma, o profissional médico, ele não vai conseguir ver o principal, o principal sinal clínico, né, então tudo isso já vai dificultar o diagnóstico. Temos também a forma congênita em que a gente viu que a gente vai ter os ninhos de amastigotas, né, lá na placenta, que eles podem se romper e podem estar entrando em contato com o concepto. Em que geralmente o bebê não tem nenhum sintoma ou então ele pode ter vários, como perda de peso, a hepatisplenomegalia, que é o aumento do baço do fígado, o distendimento do abdômen, o meteorismo, que são justamente as flatulências, generalmente das flatulências, e também sinais referentes a alterações sanguíneas, né, que podem ser decorrentes, por exemplo, ainda da da ICC, né, que seria a insuficiência cardíaca congestiva. O isolamento do parasita, ele pode ser feito por meio do cordão umbilical ou ainda pode-se fazer a pesquisa de anticorpos para saber se o concepto ele tem ou não a doença. Nós ainda temos a questão dos pacientes imunossuprimidos e imunodeprimidos, né, qual a diferença, professor, de imunossuprimido e imunodeprimido? Imunossuprimido, a imunossupressão acontece quando o indivíduo está tomando fármacos, medicamentos, que vão causar imunossupressão. Então, o paciente que está fazendo tratamento de câncer, por exemplo, ele geralmente faz uma farmacoterapia imunossupressora, né, e temos ainda os pacientes imunodeprimidos, que são aqueles pacientes em que eles realmente, por condições de doença, né, condições nutricionais, eles vão encontrar, vão ter uma condição de depressão do xeio imunológico. Então, o que é que se evidencia, né, nesse tipo de paciente, quando eles, nessa forma de doença de chagas? tem a inflamação do encéfalo em diferentes pontos com aspecto necrosante, eles também podem ter formas tumorais da doença, com múltiplas lesões necróticas hemorrásticas, sobretudo na região do cérebro, e os parasitas, eles são bem abundantes, tanto no sangue como em outros tecidos. O diagnóstico clínico, ele vai se dar basicamente observando se há presença ou não de sinal de românio ou chagoma de inoculação, além de evidenciar a questão de febre irregular ou ausente, se tem adenopatia, se tem hepatosplenomegalia, taquicardia, além disso, avalia-se eletrocardiograma para ver se há alguma alteração nos batimentos cardíacos, e também alterações digestivas, né, e do esôfago e cólon para ver se houve algum tipo de alteração em relação ao tamanho, por exemplo. O diagnóstico laboratorial, ele pode ser dividido em dois momentos, a gente tem diagnóstico de fase aguda, né, quando a gente vai ter um pré-domínio aí, quando a gente vai ter uma parasitemia muito grande, a gente vai ter muito parasita no sangue, a gente vai ter muita tripomar de gota no sangue, e a gente vai ter uma fase mais crônica, em que esse parasita, ele sai, né, dessa corrente sanguínea, e vai ficar só nos tecidos, que vai ser a fase que a gente vai ter basicamente aí a máscara de gota. Então, na fase aguda, a gente pode fazer exame de sangue fresco, então a gente pega uma gotinha de sangue, coloca numa lâmina e leva ao microscópio para avaliar se é ou não a presença do micro-organismo. Ainda tem um exame de sangue em gota espessa, em que adiciona uma quantidade maior de sangue, tá certo? Aumenta a sensibilidade, porque a gente vai ter uma probabilidade maior de encontrar esse parasita, contudo, contudo, pessoal, é mais difícil da gente visualizar devido a grande quantidade de sangue. Também pode utilizar esfregar sanguíneo com o GMS para justamente evidenciar a presença de estruturas parasitárias. Entretanto, a problemática que a gente tem aí é que esse tipo de situação só serve quando tem uma parasitemia muito alta. Ainda pode-se utilizar meios de cultura como o LIT ou o NNN, e ainda pode-se utilizar a reação de imunofluorescência indireta que a gente já viu aí em outras aulas, então eu não vou repetir para vocês a questão metodológica. Em que, no caso, com uma situação mais aguda, nós vamos buscar evidenciar se é a presença de IgM, que é uma imunoglobulina que vai estar presente para situações agudas. E também o ELISA indireto, utilizando o conjugado anti-GN. Já na fase crônica, um bem interessante que pode-se utilizar é o xenodiagnóstico. Então, basicamente, como é feito esse xenodiagnóstico para ver essa questão da fase crônica? No xenodiagnóstico, o triatomínio, triatomínios que são criados em laboratório e que não se encontram, obviamente, infectados, eles vão sofrer todo um processo de preparação. Então, eles vão ser adicionados aí na pele daquele indivíduo que está com suspeita. Então, adiciona esse triatomínio na pele desse indivíduo e deixa eles isolados lá. Nesse momento em que eles vão estar isolados, o que eles vão fazer? Eles vão se alimentar do sangue daquele indivíduo e vão, obviamente, defecar e urinar. Então, algumas espécies de triatomínios são utilizadas para isso, como triatomínifestans, pantrôngelos megitos, triatoma brasiliensis e ainda o triatoma pseudomaculata. Então, essas quatro espécies de triatomínios são mais utilizadas para esse processo. Depois que esse triatomínio, que foi previamente selecionado e tudo mais, defecar e urina, pega-se essas fés dessa urina, adiciona uma gota de solução salina e leva ao microscópio para ver se observa a presença de epimastigotas ou tripomastigotas. Se observar a presença de qualquer uma dessas formas parasitárias, indica que aquele indivíduo vai estar infectado. Além disso, pode-se ainda fazer a dissecação, tá bom, pessoal? A dissecação desse triatomínio e observar o intestino para ver se tem a presença de algum protozoário. Além disso, também podemos utilizar métodos mais sensíveis como o PCR, biuridicultura como o LIT, além de a lisa, hemaglutinação indireta e imunofluorescência indireta. Do ponto de vista epidemiológico, é uma doença endêmica de diversos países da América Latina. Então, a doença comum, como por exemplo no Brasil, sobretudo na região Nordeste, é uma doença bem comum aqui no Nordeste. Então, tatuos, gambás, roedores e respectivos ninho de aves, eles fornecem abrigos para os triatomínios, tá bom? Então, esses triatomínios, eles vão ter essa capacidade, inclusive, de contaminar tatu, gambá, roedor e aves. Então, o consumo destes pode estar causando a nossa infecção. Eles também vão estar muito presentes em galinheiros e também em chiqueiros. Então, se você mora numa casa em que nessa casa tem galinheiro, cuidado, porque pode ter triatomínio lá. Muito cuidado. Além disso, temos a situação das casas de taipa, que são as casas de pau a pique, que são casas que realmente elas têm uma infraestrutura bastante pobre, infelizmente, e que ainda temos muitas famílias morando nesse tipo de casa. Então, é bem comum também que haja a presença desses, dos triatomínios nessas casas. Além disso, as espécies mais importantes do ponto de vista epidemiológico são triatomínfestans, rodnios prolíticos, prolíxos, desculpem, triatoma dimidiata, panstrongelus magistus, que está um R, mas é panstrongelus, e temos também o triatoma brasiliense. Então, são as principais espécies que estão associadas a infecções em seres humanos. barbeiros. Então, aqui a gente pode observar as habitações. Então, a gente vai ter casa com reboco, casa sem reboco, casa de madeira, casa de pau-a-pique. Então, esses pesquisadores, eles fizeram investigação em diferentes casas para saber se encontravam barbeiros. Então, quando a gente vê as casas de pau-a-pique e casas de madeira são aquelas casas em que se encontram o maior percentual de barbeiros. Então, são moradias que oferecem mais risco para quem mora nelas. Além disso, em relação aos triatomínios que se encontravam infectados, eles observaram que o número de triatomínios infectados foi bem maior também nas casas de pau-a-pique e de madeira. Tá bom, pessoal? Lembrando que as casas de pau-a-pique geralmente estão condicionadas a zonas rurais, e locais também de extrema pobreza. Então, é um problema realmente de saúde pública que ele deve ser corrigido. O tratamento de profilaxia. Profilaxia vai ser, por exemplo, combate ao vetor, controle do sangue que deve ser doado, controle da transmissão congênita, em que se o tratamento for feito assim que o bebê nasce, tem até cerca de 60% de cura, além de evitar o consumo de carne de caça, evitar o consumo de açaí sem procedência, de caldo, de cana, entre várias outras coisas, e o tratamento farmacológico, ele pode ser feito com nifortimox e benzonidazol, tá bom? Em que, no caso, quando a infecção é aguda, a probabilidade de cura é bem maior se comparado a uma situação em que a infecção se encontra crônica. Então, pessoal, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou tentar sanar qualquer dúvida que apareça, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até o fim.